Bom dia alunos, hoje vamos falar sobre o reino plantar. Muito bom né? Como estão hoje? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Momê Darune. Muito prazer, eu me chamo Momê Darune. Algumas escolas moçambicadas estão a prover o uso celular. Será que é uma boa ideia banir o uso celular nas escolas? Tendo em conta que estamos na área da tecnologia. Infelizmente, é isso que está a acontecer em algumas escolas primárias e secundárias em Moçambique. E não só, também em alguns países de fora, na Europa, estão a usar essa metodologia. E a justificativa que eles têm é que os alunos estão a ter muita dificuldade no foco, na aprendizagem daquilo que são os conhecimentos científicos. Os conhecimentos que são programados pelo Ministério da Educação para essa faixa etária. Isso deve-se a não controle devido aos impulsos nervosos para o uso do celular. Os alunos que estão no ensino secundário, ou que estão no ensino primário, eles têm tido muita dificuldade em controlar os seus impulsos. Eles gostam da sala de aula, a qualquer momento estão sempre no celular. E isso torna-se um problema para aquilo que são os focos, a concentração, para aquilo que está sendo decionado. Nito, está a gente a entender? Está a gente a entender? Estou ouvindo, Tite, estou ouvindo. Não, pode continuar, pode continuar, estou ouvindo. Ok. Ok. Também necessita bater, Tite, Tite, Tite. E isso torna-se um problema para aquilo que são os objetivos da escola, o objetivo do próprio professor, que é de propiciar uma aprendizagem significativa para o aluno. Às vezes o problema era do professor, mas ponendo o telefone é que o problema já começa a sair, do professor acessa o próprio aluno. O que vem dessa diversão é a recompensa. E a recompensa é a liberação da dopamina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. E, por conta disso, o aluno fica muito agrado ao celular, porque tem aquela recompensa imediata. Então, ele vai ficar aí por hora e por hora, porque está sempre a receber a recompensa. Diferente da sala de aula, é que tem que estar ouvindo o professor, sempre ouvindo o professor. E aquilo cria o sentimento das aulas de ser muito chata, porque se ele usar o celular, vai conseguir a recompensa muito rápido, do que é a liberação da dopamina. Com o celular, o aluno consegue recompensas imediatamente, de forma muito instantânea. E, como professor, o aluno leva um semestre para poder ter recompensas. Ou então, um ano, quando ele saber que aprovou. E muito tempo. Então, para amenizar esse processo, essa dor toda, ele prefere usar o celular do que o meu professor. Então, por conta disso, óbvio, essa necessidade de algumas escolas começarem a banir o uso do celular. Pelo menos nossa bombinha permitirem, nossa bombinha também. Algumas escolas inglesas já fazem isso e também a Suíça. A Suíça também já fazem esse mesmo processo, essa mesma metodologia, usando mais o livro, o livro físico, do que as tecnológicas, né? As tecnologias, o telefone, o computador, já tem a descartar isso. E algumas outras escolas de alguns outros estados, eles preferem, eles montaram um software para aprender a aprendizagem. No caso do Japão e da China, eles aplicam um software de aprendizagem. Ou seja, na escola, a internet só é aplicável ou só se aplica em eventos ou sites de ensino. Mas eu queria saber da sua opinião, o que vocês acham de banir ou de proibir o uso do celular nas escolas. Comenta aí. Infelizmente, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por estarem até aqui. Eu me chamo Medarun. Peço que se inscrevam no canal, deixem o vosso like. É muito fácil se acharem uma vez no retângulo vermelho escrito subscribe e clicarem no sininho das notificações. Para não perder mais nenhum vídeo do canal Momedarun. Muito obrigado por estarem até aqui. Eu me chamo Medarun e nos vemos no próximo vídeo. Peace. Nito. Nito, estás entendendo? Ah, não. Estás entendendo? Estás ouvindo? Eu estava ouvindo. Sim, é uma coisa que eu vou falar. Foi sobre... Foi sobre o Samambai, né? Samambai. Afinal, era isso. Samambai. Samambai são... São plantas, não são plantas. Ou são animais. A professora também falou muita coisa e eu acabei de me enragar também. Mas até foi um pouco... Pouco lento na hora de falar também, para nós conseguirmos entender o que está a falar. Porque eu vim nos pensamentos que é animais enquanto são plantas. Não fala. Mas até a hora de falar também, vamos lá.